Atenção meus amigos de São Miguel Paulista, aqui Oscar Ezaguilo da Ponte, do São Paulo e da Seleção Brasileira. Eu gostaria de fazer o convite a todos para que no dia vinte e quatro do seis, no sábado agora, de junho, às oito horas, eh no campo do Avante, o jogo festa para os oitenta anos do do Avante Futebol Clube, tá? Eh o jogo será entre eh o Avante anos noventa e o Avante sessentões, tá bom? Conto com todos vocês lá, muito obrigado e um grande abraço.